Olá, eu sou a Rafaela Blatt, aluna de cinema, e eu tô aqui para te apresentar a Fundação Armando Álvares Penteado. A FAAP foi fundada em 1947, a partir de bens e terrenos doados em testamento pelo Conde Armando Álvares Penteado. Iniciou a partir das artes, mas expandiu incorporando novas áreas de conhecimento. Novos campi FAAP surgiram pelo Brasil e a instituição se tornou um dos grandes centros de ensino do país. E nesse fundo maravilhoso estão os vitrais. Eles se baseiam em obras de artistas brasileiros consagrados, como Portinari, Tarsila do Amaral e Tomi Otaki. E por falar em arte, a FAAP se destaca por ser uma instituição de ensino que conta com o museu. Aberto ao público em 1961, o MAB contém mais de 3.500 obras inerentes à história das artes brasileiras dos séculos 19, 20 e 21. As exposições acontecem no Salão Cultural, na Sala Anne Penteado e no Mezanino. E sua entrada é gratuita. Fazem parte do acervo também as obras dos residentes artísticos do edifício Lutetia. Alunos de fora de São Paulo ou mesmo do Brasil, que realizam pesquisas artísticas enquanto moram e absorvem a cultura paulistana. Agora vamos subir para o primeiro andar do prédio 1. Aqui no lado par, você encontra os ateliês de arte e as oficinas de gravura com litografia, xilogravura, gravura em metal e estamparia. Já aqui no lado ímpar, temos a sala de projeção, edição, setor de multimeios e pós-produção. Também estão aqui o estúdio de cinema, laboratórios e estúdios de fotografia. E aqui é o segundo andar do prédio 1, conhecido como CEL. No departamento, você conta com estúdios de rádio e de TV. Além de ilhas de edição, pós-produção e sonorização. A FAAP é uma das poucas faculdades que conta com emissoras, a rádio e a TV FAAP. A programação delas rola 24 horas por dia, com maioria da produção dos próprios alunos. Aqui no primeiro subsolo do lado par, está a paixão dos futuros estilistas. Já do lado ímpar, as oficinas de modelagem e de cerâmica se destacam pelos equipamentos e orientação dos técnicos. Um dos setores mais procurados pela FAAP é o Departamento de Intercâmbio e Internacionalização, que visa colocar você em contato com instituições de ensino ao redor do mundo. Além de oferecer cursos de idiomas, receber estrangeiros e muito mais. E logo aqui está a sua porta de entrada no mercado de trabalho, no gestão de carreiras. Monte o seu currículo e se prepare para entrar nas principais empresas da sua área. E para fechar com chave de ouro a primeira parte da nossa visita, aqui está o Teatro FAAP. Aberto oficialmente desde 1975, o teatro já recebeu os maiores nomes da dramaturgia nacional. No próximo vídeo você confere muito mais do Campus FAAP.